Quem tá ligado, tá ligado, é o Luka da Zio Vai bailar no bicho, tem que respeitar É o mano chefe da tropa, na arte, na voz É o BBI, tô tão feliz Basicamente é isso, eu sei que tu viaja Num maluqueiro chique que na dança tira braba E de baile em baile eu vou, já faz parte do meu show Posso até ficar contigo, só não me chamar de amor Posso até ficar contigo, só não me chamar de amor Só sacanagem, aproveita que tá solteiro e vem se atando com vontade Só sacanagem, aproveita que tá solteiro e vem dançando de verdade Só sacanagem, aproveita que tá solteiro e vem dançando de verdade Só sacanagem, só sacanagem Só solto, ele vem dançando de verdade Só solto, só solto, só sacanagem Só solto, só solto, só solto Pá, 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 Lalo Vinte, o melhor que tá tendo Basicamente é isso, eu sei que tu viaja Num maloqueiro chique que na dança tira a braba E de baile em baile eu vou, já faz parte do meu show Posso até ficar contigo, só não me chamar de amor Posso até ficar contigo, só não me chamar de amor Só sacanagem, só sacanagem Aproveita que tá solteiro e vem sentando com vontade Só sacanagem, só sacanagem Aproveita que tá solteiro e vem dançando de verdade Vem cá solteiro, tá solteiro Vem sentando com vontade Só sacanagem, ó sacanagem Vem dançando de verdade Só sacanagem, ó sacanagem Só, 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 só sunten Vem dançando de verdade Só sacanagem Só sacanagem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho